Senhor, que viestes salvar, os corações arrependidos. Biedade, biedade, biedade de nós. Biedade, biedade, biedade de nós. Ó Cristo, que viestes chamar, os pecadores humilhados. Biedade, biedade, biedade de nós. Biedade, biedade, biedade de nós. Senhor, que intercedeis por nós, junto a Deus, Pai, que nos perdoa. Biedade, biedade, biedade de nós. Biedade, biedade de nós.